E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando onde ligar o efeito 3D para virar páginas dentro do aplicativo Prelivos. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTG Phone. Bom, vou estar vendo o aplicativo Prelivos aqui no meu dispositivo e logo em seguida, após a entrada aqui dentro do aplicativo, vou vir até a minha foto de perfil, então a minha letra de perfil fica aqui em cima do lado superior direito, aperto em configurações do Prelivos ou então do aplicativo, logo em seguida vou procurar aqui usar efeito 3D para virar página. Como vocês estão percebendo, esse quadrado não está ativado, então vou apertar dentro dele e quando ele ficar azul é porque já foi ativado a opção de efeito 3D para estar virando as páginas lá dentro desse aplicativo. Então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTG Phone.